Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo sabe que existem vários jogos famosos no Roblox Mas conforme vai passando o tempo, os jogos vão sendo esquecidos pelos jogadores Tem muitos jogos que eram famosos antigamente, mas que hoje em dia nenhuma pessoa mais joga eles, cara Porque eles foram totalmente esquecidos pelos jogadores E esses jogos, eles praticamente acabaram, tá bom? E cara, tem jogo nesse vídeo aqui que pegava 100 mil pessoas jogando E que agora está pegando praticamente nenhuma pessoa jogando Eu não estou zoando, cara Tem jogos aqui que literalmente acabaram, cara E eu tenho certeza que você conhece esses jogos Você com certeza jogou eles esse ano Mas você não se lembra mais deles, porque eles foram esquecidos Mas antes, eu duvido que você se inscreva no canal E deixe o like aí no vídeo com o dedo mindinho E se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários Jogos E galera, é muito importante que você deixe o seu like Que daí o YouTube vai recomendar o canal para mais pessoas E desse jeito você vai me ajudar a crescer, tá bom? Então, por favor, dá like Cara, eu acho que esse daqui é o jogo que mais perdeu jogadores esse ano Eu estou falando do Floppa O Floppa, para você que não sabe, foi um jogo muito famoso esse ano Esse jogo pegava muitas pessoas jogando Eu acho que era 50 mil, não é mesmo? E agora, o jogo está com apenas 2 mil pessoas jogando, véi Eu não acredito! Cara, nesse jogo, a gente tem que clicar aqui no Floppa Que daí ele vai derrubar dinheiro, tá bom? É literalmente isso, cara Daí você vai coletando dinheiro O seu dinheiro aqui vai aumentando E você fica rico É literalmente isso Opa! Dinheiro? Vou pegar para mim, véi Então nem aí E cara, esse jogo daqui, galera O principal motivo dele ter sido esquecido É porque, galera Esse jogo ele ficou famoso por memes E daí o Floppa acabou, digamos que Ficando meio, sabe? Passou da hora, tá ligado? Passou do momento Então o Floppa foi esquecido com o tempo E cara, tem também o Floppa 2 Que acabou lançando Que é praticamente o mesmo jogo, não é mesmo? Olha só As semelhanças são grandes Só que, aqui fora Nós temos algumas coisas a mais E também que esse daqui, galera Tem a parte de cima e baixo E também tem primeira pessoa Então, cara Eu posso subir aqui Eu posso descer, por exemplo Só não sei como que faz isso, né? Mas beleza Cara, já tô com 500 conto, tá bom? Acho que eu tô bom, né, véi? Tô rico, cara Mano, agora que eu tô percebendo, galera Que o Floppa 2 É literalmente a mesma coisa do Floppa 1, véi Que isso, cara? Nossa, é muita pouca coisa que muda Galera, o Floppa tá com fome Ele tá com 12% Não, velho Mano, eu não posso deixar isso acontecer Toma, Floppa Comida Cara, acho que esse daqui É o jogo que mais foi esquecido no Roblox Eu estou falando sobre o elevador normal Nossa, esse jogo foi muito esquecido, cara Esse jogo pegava 20, 30, 50 mil pessoas jogando E agora, pega 500 Ah, eu não tô zoando, cara Nossa, olha o cara aqui no chat, véi Easy, LOL Isso daqui, pra você que não sabe É, tipo, fácil, entendeu? Nossa, mano, o que é isso daqui, véi? Será que vai vir um monstro? Isso daqui é um elevador que vem coisas... Estranhas Tá, acho que aqui, galera Eu tenho que ficar aqui em cima, olha só Porque esse chão daqui, ele vai cair Nossa, eu tava certo, véi Olha isso daqui, galera Meu Deus O que acontece se eu caí, véi? Não foi uma boa ideia Ah, eu tô vivo? E esse jogo eu jogava, galera Há 4 anos atrás, tá bom? E era bem interessante, véi Não era ruim, não Na verdade, ainda é bom, cara Só que, sei lá, mano Ele perdeu a essência com o tempo Eu acho, né? Não sei Mano, o que é isso daqui, véi? Eu tô com medo, véi Tá, eles tão dançando Vou dançar também, então, cara Ó, ó Ha, ha, ha Oxi O cara entrou aqui? Nossa, galera Esse jogo é muito nostálgico Pra você que não sabe Esse daqui é um jogo que ficou muito famoso, cara Antigamente Ele era super famoso, galera Dos anos de 2012 até 2016, tá bom? Eu tô falando do Lumber Tycoon 2 Nossa Esse jogo é muito bom, cara Pra você que não sabe o que é esse jogo Eu tenho que pegar aqui, galera Esse machado, olha só E tenho que basicamente derrubar árvores, tá bom? E esse jogo é muito bom, cara Sério Essa daqui, pra você que não sabe É a minha casa E eu tô, inclusive, galera Com o máximo de dinheiro possível desse jogo Sim, galera Eu jogava demais esse jogo, tá bom? E cara, se você jogou Roblox Em pelo menos, cara, 2016 Com certeza você jogou isso daqui Mas eu acho que muitos de vocês Não jogaram, né, cara? Porque tem muito inscrito do canal Que começou a jogar Roblox Em 2019, 2018, 2020 Mais ou menos, tá bom? Então tem muitas chances De você não ter jogado isso, cara Mas se você jogou, velho, parabéns Você jogou um dos melhores jogos Que já existiram no Roblox E esse jogo pegava muita pessoa jogando antigamente Agora ele tá pegando apenas 4 mil Mas ele tá pegando só isso, galera Porque digamos que ele ficou ultrapassado, tá bom? E cara, esse jogo daqui é bem da hora, mano Porque olha só, galera O que dá pra eu fazer, olha só Eu posso pegar aqui, galera O meu carro Aí eu pego aqui, galera O trenó, olha só Vamos trazer aqui Pronto, cara Olha só o que eu fiz, velho Meu Deus do céu, cara Mano, meu carro tá gigante, galera Meu Deus do céu Sim, galera É isso daqui que eu ficava fazendo Antigamente no Roblox, tá bom? Mano, tem a casa de alguém ali, tá bom? Eu vou entrar aqui, olha só E... Nossa, véi Haha Eu vou bugar tudo, cara Mano, vou entrar aqui dentro da loja Com esse carro, véi Tô nem aí, tá bom? Pra você que não sabe Dá pra entrar, olha só Nossa, eu tô entrando mesmo, cara Inclusive, galera O canal, ele é roxo, tá bom? O meu avatar também é roxo e tal E a minha casa aqui, galera Também é roxa, né, véi? Só pra vocês terem uma noção Do quanto eu gostava de roxo, tá bom? Cara, eu entrei no jogo E por que que eu tô desse jeito, véi? Peraí, galera Quê? Aí, beleza Estou normal Mas, cara Esse jogo daqui, galera Pra você que não sabe É chamado Escola do Roblox Em português é isso E esse jogo, ele está agora Pegando 3 mil pessoas jogando Mas, antigamente Galera Galera Esse jogo daqui Era um dos jogos mais famosos Do Roblox, tá bom? Só que ele foi esquecido, galera Porque É, eu não sei por que exatamente, tá, galera? Me desculpa Mas, sei lá Ele só foi esquecido mesmo, tá ligado? Tipo Ficou pra trás e tal Foi ultrapassado Eu acho que é alguma coisa, galera Que os criadores fizeram com o jogo, tá bom? Porque o jogo, galera Ele era pra estar famoso, certo? Ele é bem parecido com o Adopt Me e tal Tipo É um jogo, galera Bem interessante de se jogar assim, véi Eu não jogaria não Mas é interessante E aqui nós simplesmente estamos na escola Eu não sei se vocês perceberam que eu tô olhando mais pro lado e tal Mas é porque tem algumas pessoas aqui, mano Com avatares errados, cara Que se eu mostrar no YouTube Pode ser que me dê problemas Eu não sei como é que conseguem fazer isso, né? Mas tudo bem 3, 2, 1 Eita Peraí Deixa eu testar aqui, galera Nossa Sabe o que é isso, véi? Isso daqui, galera É 300 quilos, mano Que eu tô levantando, véi E, cara Isso daqui é literalmente uma escola Mas é aquele tipo de escola, mano Que não existe, tá ligado? Olha isso daqui Que doido, cara Tem uma quadra aqui de futebol Tem academia na escola Tem uma piscina na escola Tem uma praia na escola Tem mais um lugar de jogar futebol Tem sala de artes Mano, essa escola tem tudo, tá bom? Eu poderia morar aqui, mano Que eu tareia muito de boa, mano Que que é isso, cara? Mano, isso daqui não existe, cara Na vida real É, talvez exista, né? Eu não sei Um outro jogo que foi esquecido É o Brookhaven O Brookhaven pegava 500 mil pessoas jogando E agora ele tá pegando apenas, galera Apenas 600 mil É, eu tô zoando, tá bom? Eu tô zoando, cara O Brookhaven não foi esquecido, tá? Só pra deixar bem claro Mas, cara Esse jogo daqui é muito da hora Na minha opinião, tá bom? Eu gosto bastante desse jogo, cara E ele é um jogo de ARP, tá bom? Um jogo de vida real Cara, tô aqui na minha casa, tá bom? Essa daqui é minha casa, tá? Pra você que não sabe Vou dormir aqui, mano Deixa eu pegar aqui minha cama Aí, cara Peguei minha cama aqui então, cara Vou dormir, mano Tô nem aí, véi Cara, eu tô literalmente dormindo Embaixo da água, véi Como assim, véi? Como que eu fiz isso? Se inscreve no canal E deixa o like aí no vídeo E agora está aparecendo dois vídeos Na tela pra você estar clicando E assistindo Então selecionei qual vídeo Você vai estar vendo E até mais É isso?